Bom dia queridos, fraco, bom dia queridos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, tem já alguns anos que o meu nome tinha virado Carlitos, hoje eu ouvi o pastorzão falando duas vezes aqui, Carlos Henrique, que foi a mesma coisa que eu ouvi minha mãe, quando ela falava o nome todo, era mais grave, foi diferente, eu ouvi aqui, Carlos Henrique, Carlos Henrique, nem parece que sou eu, mas é meu nome. Queridos, qual é a primeira coisa que você faz quando você entra num cômodo escuro? Acende a luz, primeira coisa que você faz, se você abre uma portinhola, um lugar que ele está escuro, você procura uma luz para você acender, é a primeira coisa que você faz, é você acender a luz. Esse mês passado, uns dias atrás, eu estava com várias viagens para visitar missionários encavaladas, e aí eu precisei deságuar essas viagens, então eu dirigi muito de carro e peguei algumas estradas à noite. se de noite, algumas vezes, eu que já estou com dificuldade de visão, algumas vezes eu me esqueci e deixava o farol alto aceso à noite dirigindo, porque eu queria enxergar mais, você não usar os faróis à noite, a vocação para você ter um acidente fatal é muito grande, é uma vez ou outra, se você está viajando em noite de lua cheia, que vale a pena você desligar tudo para você ver como a lua, refletindo a luz do sol, ela ilumina muita coisa. Mas se você é de noite, você não usa os faróis, você tem grande vocação de ter um acidente. E por que eu estou falando disso? Porque qual que é o primeiro indício de que o Natal chegou? As luzes, não são? Não são as luzes? O primeiro indício que começou a época de Natal são as luzes. O Luca, que não está acostumado ainda com o Natal, ele tem apenas quatro anos, ele notou que em frente a um dos nossos shoppings tem uma árvore iluminada demais. Tem uma estrela de Natal ali, porque as luzes anunciam isso, eu e a Nanda moramos na Noruega e nessa época lá, os dias ficam mais curtos, em dezembro é o dia mais curto, se eu não me engano, é o dia mais curto na Noruega, perto do Natal, dura cinco horas de luz solar. E Deus, generoso como é, ele abraça aquele país com neve para ver se alguma coisa clara abençoa eles. Então é muito escuro. Nessa época você começa a ver as velas na janela, eles colocam isso, velas nas janelas. Então o primeiro indício de que o Natal chegou são as luzes e a gente está entrando nessa temporada. Então contraria um pouco a expectativa de que a gente deixasse o livro de Isaías, mas porque é o livro que começa a falar talvez dessas coisas tão claramente, eu quero convidar vocês nessa manhã para a gente se deter a um versículo das escrituras, Isaías 9, o versinho 2, porque fala um pouco dessa escuridão, da iluminação e da grande salvação em Cristo Jesus. Vamos juntos então para Isaías, no capítulo 9, a gente lê apenas o versinho 2, Isaías 9, 2. Eu vou ler uma primeira vez, todos vocês juntos, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar e engrandecer pela tua luminosidade, pela tua generosidade, pela oportunidade do Senhor não nos deixar esquecer e celebrar o Natal ano após ano. Deus vai trazendo a nossa memória esse dia, essa data, esse tempo, esse triunfo na história para que os nossos corações sejam encorajados, Deus. O nosso pedido é que hoje o Senhor, poderoso como é, que o Senhor visite essa igreja, Deus. Essa é a nossa oração, Deus, que o Senhor visite essa igreja nessa manhã de um jeito peculiar, Deus. De um jeito peculiar. A tua palavra, ela é o método mais extraordinário que o Senhor bolou para falar com o teu povo, Deus, nós jamais teríamos pensado ou sugerido ou dado essa ideia ao Senhor, Deus. Mas o Senhor, através de um livro que subsiste no tempo, usando homens falhos e pecadores, lutando para explicar as tuas escrituras, o Senhor tem feito coisas apesar de nós, Deus. Apesar de nós. Então, nessa manhã, o Senhor que sabe como é que está a escuridão aqui nesse lugar. Como é que estão as lutas aqui nos corações, Deus. Então, o nosso pedido, Deus, em nome de Jesus, é que essa noite, é que é nessa manhã, o Senhor tenha uma conversa pessoal com essa igreja, Deus. De modo particular. Olhando nos olhos da tua igrejinha, Deus. Fala com a gente. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, compreender o Natal é algo tão grave e tão solene, porque compreender o Natal é compreender todo o resto. Todo o resto. E, de igual sorte, não compreender o Natal é não entender todo o resto. Compreender o Natal é compreender tudo. Simples assim. Compreender o Natal é compreender tudo. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele dizia que ele cria no cristianismo como ele cria no sol. Não só porque ele via o sol, ele enxergava o sol, mas porque, através do sol, ele via todas as coisas. Ele enxergava todas as coisas. Através da luminosidade do sol. Eu estou fazendo aqui uma analogia com o que ele falou. Ele falava do cristianismo, mas eu estou fazendo com o Natal. Compreender o Natal vai fazer a mim e a você compreender todas as coisas. Não só porque é verdade. Jesus veio, independente de você acreditar ou não, ou compreender ou não, ou aceitar ou não. Ele veio. Você está existindo na prova de que ele veio. Respira e você deveria ser envergonhado porque ele veio. Ele veio. Isso é fato. Então, não só porque ele veio, mas porque ele veio, eu posso entender todas as outras coisas. Todas as outras coisas. E eu queria passear com vocês rapidamente nesse verso, em três partes. Escuridão, iluminação e salvação. Rapidamente a gente medita nesse verso, para a gente tentar ser aqui edificado pela palavra de Deus nessa época tão especial. Começando então pela escuridão, é natural o medo do escuro. Quem não tem medo do escuro? Qualquer um tem medo do escuro. Quem falar que não tem, eu te boto uma situação diferente. E aí, você não tem medo do escuro clássico, talvez. Aqui na cidade, quando a sua luz acaba. Mas se você estiver numa tribo africana, no meio de coisas espirituais esquisitas, e você está dormindo dentro de uma cabana lá, você vai ter um medo do escuro. Você preferia um facho de luz, uma lamparina acesa, alguma coisa. O texto começa a dizer aqui que o povo andava em trevas. O povo andava em trevas. Aqui, isso aqui já nos nivela a todos. Porque ele não diz que alguém, ou eu e você, alguém está em trevas aqui, alguém andou na escuridão, alguém está numa vida escura, alguém precisa. Mas o povo, o povo é a coletividade. Todo o povo andava em trevas. E aqui nos nivela a todos. Todos nós, em algum sentido, andamos em trevas. Foi orado aqui pelo pastor, na oração de confissão. Então, existe trevas por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, são trevas claras. Realmente são trevas claras. Andam em trevas. Agalope para o inferno, trevas. Densas trevas. Sombra da morte. Esses são perdidos. Mas é verdade que os crentes também andam em trevas. Esse mal que foi confessado aqui, uma borra de café que não sai, um pecado insistente, O grito de Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, há uma treva que me acompanha e te acompanha. Então, esse texto já coloca todos no mesmo nível. No mesmo nível. Essa escuridão pega todos. Mas ele não diz também que é uma escuridão eventualmente pontual. Diz que o povo andava em trevas, apontando para um estilo de vida. A vida é em trevas. O mundo é mau. É difícil viver essa vida aqui. O povo andava em trevas. E qual que é, então, Carlitos, o significado dessas trevas? Dessa sombra da morte? E aí, os teólogos, um livro que me edificou muito do Timothy Keller, onde eu estudei essa mensagem, Hidden Christmas, o Natal Escondido, ele diz que a definição são duas. De maldade e incapacidade. Que trevas são essas? Que escuridão é essa, Carlitos? Maldade e incapacidade. Maldade por quê? Na época do próprio Senhor Jesus, a gente vê maldades que aconteciam lá. Eu listei algumas aqui. Violência. Tinha na época do Senhor Jesus, queridos? Violência? Ele foi vítima da violência? Foi crucificado? Ainda hoje as crianças assistiam o Superbook lá em casa, o episódio da crucificação. E para meninos, está lá no desenho, e eles assistiam o Jesus sendo crucificado. Tinha violência, queridos? Na época de Jesus? Tinha violência na época dele. Tinha injustiça na época de Jesus? Tinha injustiça. Está escuro o tempo dele? Está escuro. Injustiça. Tinha abuso de poder, queridos? Na época de Jesus? Tinha abuso de poder. Tinha refugiados na época de Jesus? Gente que não pode estar na terra, onde ficou por um ataque, por uma guerra, por ter que fugir, por fome, por peste. Tinha refugiados na época de Jesus? Tinha. Tinha caos em famílias na época de Jesus, queridos? Tinha. Então, vamos dar um salto? Hoje em dia, está parecido com a escuridão da época de Jesus, irmãos? A gente tem violência? A gente tem injustiça? A gente tem abuso de poder? Nos nossos dias, a gente tem refugiados, a gente tem caos em famílias? Nós andamos em densas trevas também? Ou não? Ou está tudo bem? Não tem maldade no nosso mundo? Crianças não nascem doentes demais? Famílias não são destruídas demais? Casamentos não acabam demais na nossa igrejinha? A maldade está aqui ou não está? Então, acho que a gente concorda que vocês se calaram, né? Porque é tenso, porque eu estou falando da sua história e a minha história. Essa maldade está lá em casa. Essa maldade está na sua casa. Foi a confissão do meu pastor. O jeito que eu falo com a minha esposa é a prova da maldade. E eu sou crente. O jeito que eu trato meus filhos, ora disciplinando irado, ora não disciplinando, amando demais, pecando por excesso de amor. O que é isso? A maldade está lá em casa. Mas está na sua também, cara pálida. Na sua casa tem maldade. Qual o outro sentido dessa treva? Qual o outro sentido dessa escuridão? Não só a maldade, mas a incapacidade. E aqui é pior. Por quê? Porque na incapacidade, a verdade é que ninguém sabe como resolver essa treva. Ninguém tem a solução para essa escuridão. O povo tenta, e isso é mais treva, ao a humanidade tentar ou pensar que é Deus e pode resolver a própria escuridão, ela está em mais escuridão. Vou tentar explicar. Por exemplo, quando a sociedade, a humanidade, eu e vocês, a gente tenta pensar, então o negócio não é monarquia. Ter um rei não funciona numa sociedade. Nós vamos definir uma democracia. Isso aqui funciona. A voz do povo é a voz de Deus. Olha o jargão. Olha o jargão. A boca fala do que está cheio do coração. A voz do povo é a voz de Deus. Então a democracia é redentiva. É ela que vai resolver o problema da sociedade. Mas não está resolvendo, gente. Não, então não é o socialismo. Porque tentaram o socialismo. O socialismo, então, todo mundo nivelado, todo mundo ganha pouco, mas todo mundo tem. É assim que vai dar certo. O socialismo é redentivo. Ele vai resolver toda a humanidade. Não deu certo. Então vamos para o capitalismo. O capitalismo é redentivo. Ele vai resolver. É o mercado. Não é o Estado. É o mercado. Então vamos tentar resolver. Ele está resolvendo? Também não. Está a sua conta bancária, a minha, o nosso país e a realidade como está. Ou você dá um salto para um país subdesenvolvido e também lá tem caos. Lá também tem depressão. Lá também ainda tem uma fagulha de corrupção. Então não resolve. Não, então o que resolve? A ciência. A ciência resolve. Então a ciência é redentiva. Vamos resolver o problema do mal no planeta com a ciência. A ciência resolve? A ciência, sem discernimento moral, levou ao holocausto, queridos. Não resolve. A ciência não resolve. Não, mas então a tecnologia. A tecnologia resolve. Ela vai aplacar o mal no mundo. A tecnologia, sem discernimento moral, levou à bomba atômica, queridos. Não tem. Então a angústia aqui da alma, da escuridão, é. Não só estamos mergulhados no mal, mas nós temos a incapacidade de não conseguir sair desse mal. Tentando sair, queridos. Eu e vocês, a gente não resolve o próprio B.O. Eu não consigo resolver o meu problema. Eu vou resolver o problema de um planeta. O mal no planeta. Eu não dou conta. Pessoas que conseguiram alcançar o que todo ser humano caído pensa que é a solução para a vida, correram para a solução quando achavam que já tinham alcançado a própria solução. Vou tentar explicar. Um jovem rico quer tudo o que todo mundo quer nessa sociedade desgraçada. Todo mundo quer dinheiro. O dinheiro vai resolver tudo. Um jovem rico, escrito no texto, riquíssimo. Então ele já era rico, queridos. Ele já podia pagar tudo o que ele quisesse. Ele, na insuficiência e na incapacidade de vencer a própria angústia do coração, ele ainda procurava a salvação. Ele foi até o Senhor Jesus e perguntou, o que eu faço para ser salvo? Porque não resolveu o dinheiro dele. Então se você dá um salto do dinheiro, dessa angústia da escuridão da alma, para esse que tinha dinheiro, teve dinheiro, ou para nós, religiosos, mas eu conheço Bíblia. Eu só oro Bíblia. Eu conheço Bíblia. Eu gosto de obedecer a Bíblia. Eu sou da Bíblia. Eu sou careta e crente de Bíblia. Então pela obediência das Escrituras, eu também vou resolver a minha alma. Não é pela sua obediência. Porque Nicodemus, o maioral dos judeus, devia ser o fariseu dos fariseus também, numa noite escura, ele vai espreitar quem? O mestre. Jesus, como é que é esse negócio aqui? Você só pode ser filho de Deus mesmo. Então ele, dominando a lei, tinha um escuro, dentro do coração dele também, que não resolveu. Com todo o conhecimento da lei. Comia com farinha a lei. Sabia a lei. Obedecia a lei. Talvez tirava o dízimo do coentro, do artelã, de tudo. Mas não resolveu. Por que ele buscou Jesus de Nazaré? Porque há um escuro no coração. E a incapacidade de, nesse planeta, ter a solução. Não tem solução. Ou então você dá um salto logo para Salomão, que lambeu de tudo. Salomão lambeu de tudo. Salomão experimentou tudo que todo homem e toda mulher deseja. Se você deseja ter bolsas, se Salomão fosse menina, ele teria 3 mil bolsas. Se Salomão fosse menina, ele teria 2 mil pares de sapato. Se Salomão fosse menino, ele teria 2 mil carros esportivos. Ele teve isso tudo. Ele teve todas as quengas, todas as mulheres, todos os sabores, todas as cores. Ele teve tudo. Mas também não resolveu. Porque a solução não está dentro da bola azul. A incapacidade me ensua da gente tentar resolver esses problemas. Eu peguei numa lista de um livro que eu li, pecados, que eu falei, mas esses pecados são meus. Nove listas, nove pecados que eu listei aqui, que são meus pecados. A escuridão do meu coração. Que poderia ser de vocês. Eu sou crente, queridos. Eu sou crente e eu sou missionário, tá? E isso aqui me estrangula. Eu já convivi com isso aqui. Quem nunca teve perda de sentido na vida? Você é crente. Você trabalhando. Você é pai, você é mãe, você é avô. Em algum momento da sua história, em algum pico de maturidade, ou aos 30, ou aos 40, ou aos 50. Você fala, por que eu estou aqui, velho? Para que é essa vida? É isso aqui. Eu vou ficar visitando missionário, então a vida toda? Essa é a minha vida? Mas de que isso adianta? Por que eu estou aqui? Perda de sentido. Falta de esperança. Já tiveram falta de esperança? Eu estou visitando um missionário. Na Tailândia. O que você vai resolver? O que eu vou fazer, cara? Resolve isso aqui. Falta de esperança. Desejos desordenados. Quem nunca quis coisas demais? Desejando coisas erradas? Faz banjar no próprio prazer? Eu sou escravo disso. Desejo uma coisa. Desejo outra. As compulsões alimentares. Quem nunca tentou afogar uma ansiedade numa caixa de bis, irmão? Quem nunca comeu demais? Tentando aplacar alguma coisa que está dentro da gente? Quem nunca pôde comer bife? Come bife demais. Quem nunca pôde comer chocolate? Come chocolate demais. O que é isso que acontece? Que escuridão que é essa? Dentro do meu e do seu coração. Insatisfação. Alvança. Galga. Alcança as coisas. Mas parece que não chega. Não resolveu. Passa num concurso. Passa em outro. Fala que ao passar em concurso, se fosse para carimbar papel, estava difícil. Passou. Ganha 30 mil. Está carimbando. E fala. Está monótono no carimbar. O 30 mil virou normal. Essa insatisfação. Vocês enfrentam isso? Estou falando da escuridão da minha alma. Vergonha. Sentimento de fraude. Vim aqui pregar. Sabendo o pecador que eu sou. Sentimento de fraude. Vergonha. Você não fica envergonhado não de ser você? De vez em quando? O povo achando que você é uma coisa que você sabe que você não é? Estou falando da escuridão da alma. Falta de identidade. Quem que sou eu? E várias outras coisas. Incapacidade de mudar. É isso. Não tem solução. Nessa bola azul. Não tem solução. Então, o mal. Ele já é mal em si mesmo. E a piora dele é a incapacidade da gente sair desse mal. Não tem solução. O que eu faço? Grita comigo, igreja. Socorro. Só nos resta gritar socorro. Tem alguém, em algum lugar, que pode me tirar disso aqui? Em nome de Jesus. Tem. Dá uma glória a Deus. Tem. 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 Agora vem a segunda parte. A iluminação. A iluminação. Porque tem solução. Há soluções que a gente pode... Como que a gente encara o mundo? Ou pessimista, ou otimista, ou realista. Pessimista é... A casa caiu. Não tem solução. A vida é esse caos. É esse B.O. mesmo. Não tem solução. É isso aí. Pessimista. Ou então, o otimista. O otimista torto, tá? Tem solução e nós podemos. É o que eu falei da incapacidade. Não podemos. Não podemos. Nós podemos? Não é solução. Pessimista. Não podemos. Otimista. Nós podemos. Realista. Só Jesus pode. Amém, igreja? Só Jesus pode. A iluminação é essa. Aqui em três partes, eu fiz essa subdivisão aqui rapidamente para a gente passear por ela. Deus tem que existir. Deus precisa se revelar. E só Deus pode nos salvar. Deus tem que existir por quê? Porque dentro do planeta, dentro dessa vida, nós não encontramos a solução. Não teve jeito. Já tentaram. De um jeito, de outro. Encaixa, desencaixa. De cá. Troca a peça. Vira. De cabeça para baixo. Outra. Mata a gente. Morre gente. Mata muita gente. Salva muita gente. Não tem solução. Não tem solução. Já tentamos. Precisa ser fora da bolinha azul. Fora. Grita. De onde que vem? Então, tem que existir alguma coisa ou alguém fora do sistema corrompido para tirar a gente desse calço. Não tem solução. E aí eu lembro de vocês de uma história que me veio à mente quando eu meditava nesse texto. Vocês se lembram do episódio, no livro de Daniel, que Nabucodonosor tem um sonho e ele sonha com uma estátua grande demais? Eu não sei se eu vou lembrar aqui exatamente, mas eu acho que a cabeça era de ouro, tórax e braços de prata, abdômen de bronze, perna de ferro e barro, um negócio assim. E ele via aquela estátua e ele fala para a turma descobrir o que era o sonho e a interpretação. A turma tentou enganar ele. Ele ficou bravo, falou, mata todo mundo que é sábio. E aí essa notícia chega a Daniel e ele fala, peraí, segura aí, vai falar com os amigos dele, os outros sábios, que eles iam morrer inclusive juntos, e fala, tem solução, peraí, vamos lá. E ele interpreta o sonho. Ele fala o sonho, Deus revela a ele o sonho e a interpretação do sonho. Vocês se lembram? Aí Daniel, muito legal, tem que ler essa passagem, acho que é Daniel 2. Aí, lá em Daniel, diz a interpretação do sonho. Aí, eis aqui o que eu quero falar com vocês. Na interpretação do sonho, diz que essa estátua era grande demais, e que Nabucodonosor então viu uma pedra, não, aqui é o ponto, não talhada por mãos. Uma pedra que não foi tirada por uma mão humana. Ela sai de um lugar, vamos pensar, de uma pedreira, não talhada por mãos humanas. Ela sai, e essa pedra vai e toca a estátua, muito grande. Que eram os reinos, os poderes, os reinos que iam passar, o tipo de liderança que iam ter. Ela toca a estátua e esmiúça a estátua. E fala que essa pedra ia se tornar uma montanha, e esse governo não ia ter fim. Quem é a pedra, queridos? A pedra é Jesus. A pedra é Jesus. A solução tem que ser externa, porque não foi talhada por mãos humanas. Teve que alguma coisa sobrenatural, arrancar uma... Mas tem que ser na história. A pedra existe. Ela tem que ser pedra, tem que ser na história. Essa pedra vence a estátua, mas não talhada por mãos humanas. Vou para uma história que você conhece. Da entrada de Jesus na história. Pela união sexual, intimidade sexual de homem e mulher, Deus faz crianças nascerem. Os judeus faziam a circuncisão, tentando mostrar que do órgão masculino, que é a semente de todo o mal, porque em pecado me concebeu minha mãe, eles marcavam aquilo como sinal, como quem diz. Aqui vem uma geração santa. Porque eu estou marcando aqui, aonde faz menino, que vai vir uma geração pura. Um sinal. Mas não é assim. Vocês sabem que continuavam nascendo pecadores. Então, desse globo azul, todo mundo que foi gestado e parido aqui, nasce pecador. Não tem jeito. Como é que então tem uma solução para o planeta, que o mal está aqui, mas que não seja do planeta? Porque a gente não produz a luz. A luz precisa vir de fora. Esplandeceu-lhes a luz, essa iluminação. Como que faz? Então, uma mulher precisa engravidar, mas não pode ser de um homem. Porque ele é pecador e o mal vai continuar. Então, vem o Espírito Santo, pedra não talhada por mãos, externamente, da glória, toca o útero de uma mulher e faz parir um bebê. Juntou a sua luz. Dá uma glória a Deus, queridos. Juntou a solução para mim e para a sua história. Porque o problema é na história, mas a solução não está na história. Precisa alguém que não... Vim para a história. Ele veio na história. Ele veio na história. Então, ela, Maria, é inseminada pelo Espírito Santo e nasce, então, o Salvador. Quer você crer? Quer você não, irmão. Ele nasceu. Ele veio. Ele veio na história. Mas, desse jeito, de maneira externa. Ele não brotou de dentro da história, mas ele veio para a história. Porque daqui não tem solução. O texto diz, resplandeceu-lhes a luz. Não tem um Thomas Edison da fé que dá uma luz aqui de dentro. Porque não tem solução aqui de dentro. Precisava vir de fora. E ela veio. O nome dela é Jesus. A luz tem nome. É Jesus. Ela veio de fora. O que nos leva, aqui, a esse segundo subponto que eu falei, que Deus precisa se revelar. Deus precisa se revelar. Porque a gente não tinha essa solução. Se ele não decidisse se revelar, a solução não aparecia. A gente continuava em maldade, escuridão, em treva, sombra de morte. Não tinha solução. Ele resplandeceu. Como que ele se revela? E aí vocês sabem. Vocês já ouviram muito a BD. Como que Deus se revela? De maneira natural e de maneira especial. De maneira natural, a gente vive nela. É o que eu falei de respirar. Ou de você andar. Você está na revelação natural. Tudo que está acontecendo aqui, nós estamos dentro do natural. Esses dias, agora, teve essas chuvas aqui em Brasília. Não teve? E eu passei por árvores caídas. Aí eu passei por uma árvore caída, que a nova capa já tinha, ou a terra capa, sei lá, já tinha serrado ela em pequenos tocos, para depois recolher. Que estava no meio da rua. Então ela já estava tombada e caída. Então estava exposta. Toda a anatomia da árvore. Tinha parte da raiz para cima, tinha um toco cortado, eu vendo dentro da tora, uma tora vermelha, dela marcada dura, rígida. Tinha as folhas caídas, os galhos. E eu fiquei vendo aquilo e eu falei, rapaz, isso tudo foi parido de uma semente. Uma semente que você enfia na terra e dá um tempo para ela, com luz, com chuva, com calor, com negócio, e ela vira uma árvore. Aí pega a anatomia da árvore. Pensa quem é estético, o arquiteto. Você que é arquiteto, pensa na estética. Como que um pilar, fixado num ponto só, sustenta galhos para fora, para o outro, para cima, com uma base só. Aquilo é bonito demais, irmão. O Oscar Nermaia tenta fazer isso. Botar uma... Tentar fazer ficar fino, discreto, a base de sustentação de grandes estruturas. A árvore é isso. É uma obra de arquitetura. Ela afina ali, tudo frondosa, ela segura aquilo tudo. Maleável, tá? Porque se venta, ela ainda balança. Que estrutura é essa que é rígida? Mas que balança. Aí vai para debaixo da terra. Deus escondeu a parte feia. Ele escondeu debaixo da terra as raízes que vão agarrando a terra para aquela estrutura estética e bonita ficar do lado de fora. O que a gente faz na construção civil? A gente imita a revelação natural. Você pega um pilar, você inventa raízes com ferro. Se a terra não é dura, você bota uma terra de concreto para simular uma terra dura. E com um pilar, que da parte que fica bonita, é só o pilar. Lá para baixo está toda a estrutura, imitando a árvore, que segura toda uma casa. Glória a Deus! A gente não inventa nada. A gente só imita a revelação natural. O Thomas Edison, que eu estou falando de luz aqui hoje, que inventou a luz, ele não inventou a luz. Ele replicou a luz. Ele viu que tinha luz. E ele falou, como é que faz essa luz? Com o conhecimento que Deus deu a ele, ele replica a revelação natural. Pela revelação natural, a gente já conhece Deus demais. Ele está em todo lugar. Ele é um Deus poderoso. Na revelação natural, ele se revela. Mas ela não é suficiente em si mesma. Mas tem um negócio que às vezes a gente faz aqui, tá? Os reformados. A gente dá uma pendida para especial e meio que dá uma negligenciada na natural. Piorou, né? Piorou, né? A revelação natural, queridos. A revelação natural, ela já mostra Deus demais. Deus precisa se revelar. E ele se revelou na revelação natural. Mas a gente precisa da especial. E ele faz isso na especial. A casa caiu aqui hoje. É o inimigo. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Feche os olhos aí. Meu Deus querido, Pai amado. Nós queremos te louvar, Deus. E isso é coisa que é natural acontecer. Até eu, se fosse o inimigo, eu faria isso, Deus. É na hora da tua palavra que o WhatsApp aparece. É na hora da tua palavra que os pensamentos tentam nos arrancar da mensagem. E você, se fosse o inimigo, eu faria isso, Deus. E você, se fosse o inimigo. there e até a tua minha família. E você, se fosse o inimigo, eu faria isso. E eu, se fosse o inimigo. Legenda Adriana Zanotto Romeu e Julieta estão dentro da história Dentro da história, Romeu e Julieta estão vivendo um embate de amor ali Com coisas difíceis, com coisas boas, com pequenos prazeres, com pequenas lutas Mas como que eles descobrem quem é Shakespeare? Não tem como eles saberem quem é Shakespeare A não ser que Shakespeare entrasse na história de Romeu e Julieta E se ele entrasse na história e falasse para Romeu Romeu, eu que estou escrevendo a sua história Você vai terminar com a Julieta Porque eu que escrevi a sua história E eu vim aqui para fazer essa história dar certo Muito provavelmente, Romeu e Julieta iriam falar assim Tá louco? Tá louco? Não faz sentido Essa é a notícia do Evangelho Dentro da história, eu e vocês Jamais conheceríamos Deus Jamais descobriríamos Deus Jamais desceríamos a escuridão da nossa alma Precisou Deus entrar na história Feliz Natal Quando ele entra na história Ele começa a falar Eu escrevi a sua história Eu... Por que é Natal? E por que Deus veio, queridos? Isso aqui muda toda a minha sua vida Nenhuma religião prega um Deus que sofre Nenhuma, me dá uma Nenhuma religião prega um Deus que sofre A nossa é a única religião que prega um Deus que veio e sofreu Ele compreende a sua escuridão, irmã Porque ele veio Ele sabe o que está acontecendo hoje no seu coração Porque ele é o único Deus que veio sofrer Ele foi torturado Ele foi massacrado Ele foi assassinado Por mim e sua causa Ele venceu a escuridão, igreja Então é possível a mim e a você Celebrar um Feliz Natal E viver uma vida diferente Por quê? Porque eu não vivo mais em trevas Porque a luz veio de fora para dentro Ela veio e veio nos salvar O que isso tem a ver? Precisa existir um Deus fora Precisa se revelar Ele se revelou Ao se revelar Ao se revelar Tem duas histórias Eu vi também essa no filme dos meninos Tem a que eu gosto Que é aquela da pescaria maravilhosa Que Pedro tenta pegar peixe Não pega peixe Vem Jesus, fala Pega peixe Ele pega muito peixe E ao pegar muito peixe Ele pira Ele assusta E ele faz Uma declaração Com duas implicações Ele fala O Senhor é Deus E eu sou pecador Vaza daqui Ele fica com temor Diante de Jesus de Nazaré Ele fala O Senhor é Deus E eu sou pecador Isso aqui é libertador também Ao conhecer Um Deus que se revela Deus se revelou na história Ao conhecer Pelos poderes naturais Especiais de Deus Que Ele é Deus Automaticamente você se conhece Você é pecador, irmão Você é pecador Você precisa Assumir isso nessa manhã Se você achar Que você não é pecador Você está dentro Do grande problema Que é a incapacidade De sair do próprio mal Não tem solução Em você Agora se você conhece a Deus E você começa a ver árvore Agora dando glória a Deus E você começa a respirar Toda a respiração Que você tiver E dá glória a Deus E tudo o que você faz Você dá glória a Deus E você lê a Bíblia Que é a revelação especial E você vai dando glória a Deus Aí tem solução Porque ela vai revelar para você Que está escuro aí dentro Que você precisa de solução Se Ele não se revelar Você não vai ter um confronto Com o espelho Vendo que você é pecador Que você é pecadora Você precisa revelar isso Aconteceu Eu falei do Pedro Aconteceu com o centurião Que foi na época Nesse episódio da crucificação Também de Jesus O que o centurião fala? Diz que Ele está lhe batendo E Jesus Ele está no time do mal Aí Ele vê terremoto O véu rasgando Aquele negócio todo O sol escondendo o pipoco Aí Ele fala Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus Porque quando você tem um encontro Pessoal com uma revelação natural Especial Porque a terra é remota natural E Jesus é especial É a própria Bíblia na frente dEle Diante daquilo ali Ele percebe então Que Ele estava errado Que Ele era pecador Ele fala Verdadeiramente Ele era o Filho de Deus Só pode ser Então quando esse Deus Se revela Quando a luz vem É possível para mim Para você Ela iluminou o quarto escuro Que é o meu e o seu coração Ele acendeu a luz Na escuridão Deixa a sua luz Vocês deviam cantar É porque eu tenho criança pequena Queridos Qual a reação Diante disso Só tem duas Não tem diferença Jesus é um filósofo Jesus tem uma prosa boa E nós vamos seguir o amor Isso é a conversa do satanás Não tem meio termo com Jesus Ou fúria Ou fé Ou adora Ou odeia Não tem solução Ou você está num time Ou outro Qual que é o seu time Dessa manhã Ou você tem fé Em Jesus Ou você tem fúria Por Ele Toda a história Herodes queria o caos E quem protegia Queria a fé Você só tem duas opções Dessa manhã Ou você atende o Senhor Jesus Com fé Creia Que Ele é o Senhor e Salvador Da sua vida O Natal tem nome É Jesus Mata aquele velho da barba grande Em nome de Jesus Você não precisa comprar presente Você até pode dar Mas o presente veio O presente veio É Jesus Ou você vive a vida do seu jeito Você está de costa para Deus Não tem meio termo Não tem Eu sou amigo da igreja Eu estou ouvindo Ou é Ou não é Esse é o jeito de Deus Vamos terminar Como que eu recebo essa luz Queridos Como que eu recebo essa luz Como que eu recebo essa luz Falamos da escuridão Falamos da iluminação E agora da salvação Como que eu recebo essa luz A Nandinha Fez uma cirurgia esses dias E eu amo a Nandinha Deixa eu começar a falar aqui Eu começo a chorar A Nandinha fez uma cirurgia Na verdade ela fez duas cirurgias E eu fui com ela até Goiânia Que era onde a gente Pôde pagar a cirurgia dela Então eu fui com ela Eu e minha princesa Até Goiânia Eu fui com ela Nós nos hospedamos em Goiânia Eu estava com ela Nós descobrimos o hospital Que ela ia fazer a cirurgia Eu estava com ela Eu fui com ela Nos deram um quarto Para a cirurgia Eu estava com ela Ela foi para uma sala Para trocar de roupa A roupa da cirurgia Eu fui com ela Aí falaram assim Até aqui maridinho Agora ela vai sozinha Aí você não pode mais Todas as luzes Que eu e vocês Confiamos nessa vida Elas vão com você Até certo ponto Tudo que você confia na vida Seu dinheiro Sua reputação Seu salário Sua esposa Sua família Sua fé Sua igreja Sua denominação Elas vão com você Até a porta da UTI Ou do centro cirúrgico Hora que é UTI E hora que é centro cirúrgico Ninguém entra Ninguém entra Parou Não vai Quando todas as luzes Se apagam Só uma vai até o final Só uma Entra Na sombra escura Da morte Só uma luz Não apaga É Jesus de Nazaré Só existe uma luz Que quando todas se apagam Ela nunca Jamais Vai se apagar É Jesus de Nazaré Como que eu recebo Essa luz Em nome de Jesus Duas formas Necessidade E generosidade Necessidade porque Se você não está escuro Se você não entender A sua necessidade A sua escuridão Não tem luz pra você Não tem luz pra você Mas se você compreender A sua necessidade A sua escuridão Tem generosidade pra você Tem luz Vida Nova vida Vida em abundância Pra você Mas você precisa Confessar que está escuro Porque se você não Confessar que está escuro A coisa vai ficar ruim Eu tenho um amigo Querido Que há muitos anos atrás A gente estava Na conferência Que vendia muitos livros E ele me perguntou Carlitos Você me indicaria um livro E eu conhecia Alguns livros E conhecia aquele amigo Eu falei Esse livro aqui Amigo E o nome do livro Era Humildade Aí ele falou assim Por que raios Eu preciso de um livro Sobre humildade Eu fiquei calado Olhando pra ele Passaram-se Três segundos Ele Entendi Me dá dois Porque é difícil Você dar um livro Sobre humildade Pra alguém Ele está entendendo o recado E ele nunca mais Precisou desse livro Pra glória de Deus Ele venceu Essa característica Dele Esses dias Eu visitando um pastor Eu dei um livro pra ele O seu inimigo É o ego Ele não gostou Ele não gostou Ele não gostou Porque aceitar o livro Sobre o seu inimigo É o ego E ler o livro É aceitar Que o meu ego É um grande inimigo Que eu sou soberbo Se você não se humilhar Com necessidade Se você não assumir Que não está tudo bem Que você é soberbo Que você é orgulhoso Que está doente Está mostrando nos seus atos Nas suas reações Que não está tudo bem Não tem generosidade pra você Estão te dando um livro Faça dieta E você Gordo Não estou não Então você precisa aceitar Pra poder fazer isso A diferença entre autoajuda E a ajuda do alto é essa A autoajuda Eu vou fazer alguma coisa Para ter solução A ajuda do alto é Deus veio e trouxe a solução Glória a Deus Está bom Eu encerro contando pra vocês Uma ilustração Que é sobre um mergulhador Mergulhador em apneia Que ia buscar pérolas No fundo do mar Em regiões muito profundas Então ele Tem um impedimento De atrito com água Ele fica nu Ele faz a respiração Se prepara E ele Afunda Naquela água Começa azul Começa quente Começa límpida Começa até com o brilho Dos raios solares Mas ele vai E ele vai E ele vai E ele vai A água vai ficando fria A água vai ficando escura Ele desaparece Na água E nessa história Que eu estou tentando fazer Uma aplicação pra gente Eu vou fazer algo Que não é possível Na vida real Mas aconteceu É que ele fica Debaixo da água E passa-se um dia E passa-se dois dias E no terceiro dia O mergulhador volta Trazendo na mão Uma pérola E ele sobe De novo Para a plataforma Para o navio Ainda pingando E escorrendo Lutando com o próprio Fôlego E traz na mão A recompensa A pérola Essa é a história Do evangelho Essa é a história De Jesus Ele se desnudou Completamente da sua glória Ele foi literalmente Crucificado nu Aquela tanguinha Que colocaram nele É pra não ficar esquisito Mas ele foi crucificado nu E ele entrou Na minha e na sua história Só que ele desceu Na minha e na sua escuridão Ele mergulhou Na sombra da morte Quando todas as luzes apagaram Ele estava lá E ele subiu E ele ficou lá Três dias No terceiro dia Ele voltou E a joia que está na mão dele Sou eu e você Glória a Deus Foi pra isso que ele veio Por isso que eu disse Que o Natal Revela tudo A escuridão Que eu e você Não conseguimos vencer Ele mergulhou nela Engoliu em si mesma Venceu a escuridão E voltou Pra que eu e você hoje A gente possa celebrar Um feliz Natal Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé E vamos fazer uma oração? Então, senhora Amém Quando Paulo estava preso Ele disse E reconhecia Eu estou preso Mas o evangelho Não está algemado Há ruídos na comunicação Carlitos Microfone falha Os aparelhos não dão conta Mas o evangelho A voz do evangelho Ninguém pode parar Pode diminuir o som Da nossa voz Mas a voz do evangelho Vai lá no final Vai no seu coração Vai na sua mente E ela ecoou Aqui nessa manhã Ela ecoou Aqui nessa manhã Eu quero convidar Eu quero convidar você A fechar os olhos O estar aqui O ter prática religiosa Talvez Necessariamente Não significa Que você Já recebeu salvação Engana-se Aqueles que pensam Que pelo fato De ter o nome no rol De membros da igreja Já experimentaram salvação Às vezes ainda estão em estrevas Às vezes ainda estão vivendo Numa 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 alienação Numa mente Obscurecida Regida Pela voz Pela voz Das trevas Ouvir mais é bom Mas ouvir mais Sem tomar uma decisão Não adianta nada Não resulta em nada O diabo sabe De tudo Disso que nós ouvimos E muito mais Mais um pouco E isso não vai alterar A situação dele Se você só saber Se você só ouvir Mas se você Não se decidir Não se render Não se curvar Não receber O Senhor Jesus Como salvador E Senhor Da sua vida Você vai Continuar nas trevas E por fim Vai ser condenado A perdição eterna Com tanta informação Com tantos privilégios Renda-se nessa manhã Curve-se diante Do Senhor Nessa manhã Arrependa-se Enquanto Há tempo E crê no Senhor Jesus A luz veio A luz está aqui Nessa manhã E você pode Tê-la E recebê-la Senhor Deus Todos nós Andávamos Em trevas Estávamos perdidos Nas trevas Sem esperança Sem conhecer o rumo A direção Distante do Senhor Com a mente obscurecida Com o coração endurecido Sem condição De reverter A nossa própria situação É assim Com a humanidade Sempre foi assim E é assim E há de ser assim Ela não tem condição De reverter Nem mudar O seu próprio quadro Mas a luz Raiou O sol Da justiça Veio E quando A luz Raiou No mundo E na terra No mundo dos viventes A luz Também falou Não temas A luz Veio para aquecer Os corações A luz veio Para dar direção A luz veio Para revelar Quem nós éramos E como nós estávamos E a luz veio Para apontar Para o Deus eterno O Deus da nossa salvação E com a vinda da luz Grande salvação Chegou até nós Oportunidade De sermos reconciliados Com o Senhor Nosso Deus De sermos justificados De sermos acolhidos Aconteceu Com a vinda Do Senhor Jesus Que ninguém Aqui nessa manhã Nossos filhos Nossas crianças Nossos adolescentes Os moços e moças Os homens e mulheres Os anciãos Desperdicem A oportunidade Da salvação Nessa manhã Essa oferta Gloriosa Em Cristo Jesus Que o Senhor Nosso Deus Que está aqui E nós te adoramos Pela tua presença Entre nós Não a merecemos Somos indignos De ter o Senhor aqui Mas o Senhor Deus Escolheu Estar e habitar Conosco Que os ruídos Do microfone Que as pausas Que a diminuição Do volume da voz De modo algum Pode deter Pode atrapalhar O evangelho De chegar no coração Que precisava chegar Nessa manhã E ao chegar Grande transformação Seja efetuada Uma revolução Santificadora Uma revolução De consolo Uma revolução Que deságua Numa salvação Eterna Numa vida eterna Numa vida abundante Em Cristo Resulte Da mensagem Que aqui nós ouvimos Nessa manhã Que é a palavra Do Senhor Nosso Deus Te adoramos Te bendizemos Senhor Por tua presença Te bendizemos Pela vida do Carlos Pela instrumentalidade Dele nessa manhã Em trazer edificação Consolo E alento Para os nossos corações Oramos Em o nome Do Senhor Jesus E que a graça Do nosso Supremo